Vamos falar sobre Romance Is a Bonus Book? Um drama sul-coreano que é puro amorzinho para os fãs de romances leves e emocionantes. Esse K-drama foi lançado em 2019 e conta com 16 episódios disponíveis na Netflix. A história é diretor no disco Sao Wo, interpretado por Lee Jong-soo, um editor-chefe bem-sucedido de uma editora, e Kan Da Ni, interpretada por Lee Na Young, uma ex-redatora publicitária que, após um divórcio complicado, tenta reconstruir sua vida profissional. Da Ni é uma mulher cheia de energia e entusiasmo, mas está passando por uma fase difícil. Mesmo sendo qualificada, ela enfrenta a realidade cruel de ser uma mulher de meia-idade, tentando reentrar no mercado de trabalho. Por acaso, ou destino, ela acaba conseguindo um emprego temporário na editora de Umu. E é aí que a magia começa. A química entre os personagens é simplesmente deliciosa de assistir. Lee Jong-soo e Lee Na Young brilham como Umu e Dani, respectivamente. O relacionamento deles é marcado por uma amizade de longa data que, aos poucos, se transforma em algo mais profundo e romântico. Umu é aquele tipo de personagem que está sempre ao lado de Dani, oferecendo apoio incondicional, mas também lutando contra seus próprios sentimentos e hesitações. A dinâmica entre eles é natural e sincera, sem os exageros melandromáticos que às vezes encontramos em outros dramas. Os personagens secundários também são memoráveis e trazem muito charme para a trama. Temos o diretor da editora de Song Joon, interpretado por Lee Ha-joon, que é o típico rival no Triângulo Amoroso, mas também um personagem que amadurece e ganha a simpatia do público. Há também a diretora Goiun-su, interpretada por Kim Jong-mi, que começa como uma chefe durona e fria, mas que revela camadas interessantes ao longo dos episódios. Outros personagens, como a divertida gerente de marketing, Song Han-in, interpretada por Jun Yeo-jin, e o talentoso designer Park Hong, interpretado por Kang Ki-dom, trazem leveza e humor para o drama, criando um ambiente dinâmico e encantador dentro da editora. O romance isabanas book foi bem recebido tanto na Coreia do Sul quanto internacionalmente. O público adorou a mistura de romance e amizade, e o cenário único de uma editora, o que trouxe um toque de frescor para a narrativa. A série conseguiu elogios por seu retorno inteligente e pelas performances carismáticas do elenco. Os espectadores apreciaram o ritmo suave e a maneira como o drama abordou questões como desigualdade de gênero no mercado de trabalho, o desafio de recomeçar após um divórcio e a importância de acreditar em si mesmo. Além de todo romance e comédia, romance isabanas book também funciona como a carta de amor aos livros e à literatura. Muitos dos diálogos e cenas estão cheios de referências literárias e mensagens sobre o poder das palavras. A série é um convite para todos que já se sentirem inspirados por um livro ou se perderem uma boa leitura. E é claro que vale mencionar que este foi o último drama de Lee Jong-suk antes de seu alistamento militar, o que deixou muitos fãs ainda mais emocionados. A série também marcou o retorno de Lee Naion aos dramas depois de quase nove anos afastada das telas, tornando sua performance ainda mais especial. Romance isabanas book é uma escolha perfeita para quem procura dramas românticos com personagens encantadores, boas doses de humor e um cenário envolvente. É um drama que aquece o coração, te faz rir, suspirar e às vezes até chorar. Mas no final das contas deixa uma sensação boa e acolhedora. Se você gosta de histórias de amor que começam com amizade, diálogos espirituosos e uma pitada de reflexão sobre a vida, esse drama é pra você. Anion!